Vamos acompanhar com alegria, vamos apaldir a Relíquia de Santa Rita. Nós viemos ao Santuário de Santa Rita de Cássia em Lunardelli, 26 de março de 2023. Um dia especial para acompanhar a chegada da Relíquia de Primeiro Grau de Santa Rita de Cássia, direto da Itália. E agora vamos acompanhando o Dom Carlos, juntamente com o Padre Pregali e a sua equipe. Vamos caminhando até o altar, onde vai ser deixada a Relíquia. Vamos acompanhar alguns momentos desse dia muito especial para o município de Lunardelli, quando Dom Carlos José chega de Apucarana, trazendo a Relíquia através de uma carriata e entra no Santuário de Santa Rita de Cássia. Um momento de muita emoção, muito, muita emoção incrível. Não dá para dizer, dá vontade de chorar, sabe? É muito forte, eu nunca esperei, não acreditava que ia chegar a esse momento. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta graça tão especial. Deus abençoa vocês. Dom João tem uma participação especial. Dom João te avisa. Olha, o nosso abraço a ele. Reza um Ave Maria para Dom João. Ele não pode estar aqui. Ele trouxe no final do ano, no mês de novembro, quando ele veio celebrar os 50 anos de padre. E ele é grande responsável por esta obra. Um Ave Maria para ele. Viu, gente? Santa Maria, Mãe de Deus. O tempo é fúmido de filho. Muitas bandeirinhas. O tempo é fúmido de Deus. É bonito para a nossa vida. Só é feliz. É história de Deus. É bonito, tentando. Viva a Santa Rita! E uma relíquia de primeiro grau significa um fragmento do osso de Santa Rita. Isto é algo muito difícil. Diríamos quase impossível de conseguir. Mas, graças a Deus, nós temos em Roma um padre que é da nossa diocese e que hoje é cardeal. Dom João Brás de Avis. E através dele, então, nós recebemos este grande presente, este grande dom para a cidade de Lunarbele, prefeito, para o santuário de Santa Rita. Que é, portanto, um pedacinho do corpo de Santa Rita. E, desta forma, nós podemos dizer, Santa Rita está fisicamente mais próxima de nós. São pouquíssimos os santuários no mundo que possuem uma relíquia de primeiro grau de um santo. E, especialmente, de Santa Rita. E, graças a Deus, e graças a oração do Padre Célio, e depois a oração do Padre Natalício, que com insistência cobrava esta relíquia, esta relíquia hoje chega até Lunarbele. Fazendo de Lunarbele uma cidade gêmea, com Cássia, na Itália, ou Cássia, como se diz lá. Uma cidade irmã, porque aqui também este santuário tem um fragmento, um pouco do corpo de Santa Rita de Cássia. Portanto, é um grande dia para todos nós, para este santuário e para a nossa Diocese. Porque temos entre nós, podemos assim dizer, a relíquia de uma das maiores discípulas de Cristo Jesus, nosso Senhor. A relíquia daquela mulher que viveu há tanto tempo atrás, mas se apaixonou tanto por Cristo Jesus, nosso Senhor, que ela, mesmo morrendo, continuou com o seu exemplo e com a sua oração, vivendo em meio a nós. Santa Rita de Cássia, nossa celebração, minha oração... Esse momento está em líquia, está sendo levada para a capela especial, foi preparada para ela. Santa Rita de Cássia, rosas perfumadas nas mãos de Deus, rosas milagrosas em minhas mãos, Rosas perfumadas nas mãos de Deus, rosas milagrosas em minhas mãos, Rosas perfumadas nas mãos de Deus, recebem por nós, Santa Rita de Cássia. Conversando aqui com o prefeito Reinaldo Grola. Prefeito, um momento especial, depois da gente viver essa chegada da relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia, o que a gente pode dizer para a comunidade? No Nardelli, a partir de agora, é diferente, né? Isso. Como o nosso próprio bispo Dom Carlos disse, hoje se torna uma cidade irmã, uma cidade gêmea, com Cássia na Itália, pois hoje a gente passa a ter aqui no nosso santuário um fragmento do corpo de Santa Rita. Ou seja, é a presença de Santa Rita de Cássia aqui no nosso santuário. Aqui para nós é um momento emocionante, você está aqui, Brindal, está presenciando o que está acontecendo, realmente é um momento de grande emoção, as pessoas todas ali visitando. Então, para nós não tem preço, eu acho que isso aí é algo que veio para fortalecer ainda mais a fé das pessoas, fortalecer ainda mais como esse destino turístico do estado do Paraná. E é importante que essa conquista não tenha autor. É a união das forças políticas, do prefeito, dos vereadores, das forças religiosas, do bispo, do Dom João. Então, todos unidos, porque criou-se esse carinho especial com o Nardelli, né? Com certeza. O bispo Dom Carlos, quando chegou aqui na nossa diocese, acho que foi uma das primeiras comitivas que ele recebeu, foi a nossa aqui do Nardelli, foi eu, o padre Sérgio, o Francisco na época. Fizemos uma reunião com eles, fomos tudo que a gente tinha aqui, mas que a gente também precisava dessa marca, né? De uma relíquia que viesse lá de casa para trazer aqui para o Nardelli, para as pessoas terem mais essa referência. E graças a Deus o bispo nos atendeu prontamente. Dom João Brasso, então, atendeu o pedido do bispo e hoje a gente está aqui celebrando esse grande presente que chegou aqui para o nosso santuário. Mais algum agradecimento nesse momento? Sim, agradecer aqui a todos vocês da imprensa que estiveram aqui no Nardelli hoje, dando essa cobertura, né? Levando essa notícia para todos os cantos do nosso país, né? Agradecer aos padres, ao nosso bispo Dom Carlos, ao padre Natalício, ao padre Begalho, toda a nossa equipe aqui do santuário, a nossa equipe da prefeitura, o Francisco, a Gil, todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização deste grande momento, né? E é claro, né? Não podemos deixar de agradecer aos nossos romeiros que vêm de fora, que visitam o Nardelli. As autoridades, né? As autoridades, vários prefeitos aqui presentes hoje, o ex-governador Orlando Pussu, que agradecer a todos por estarem aqui com a gente celebrando. A senhora veio de onde? Cia Norte? Cia Norte, Paraná. E o que a trouxe aqui? Pura e libertação. E hoje essa relíquia que chega, que vem direto de casa, é um momento muito especial também para os romeiros. Um momento especial para nós romeiros, que a gente vem aqui há 13 anos, né? Eu sou guia de Romaria, estou vindo há 13 anos aqui e a gente faz 12 meses com Santa Rita, a novembro. 12 meses por ano. De janeiro a janeiro a gente está aqui e para nós é um presente dos céus. Receber agora a relíquia é mais importante ainda. Receber a relíquia que vai ficar aqui para nós. E os romeiros que vêm lá de Cia Norte, daquela região, muitas graças também. Muitas graças recebidas, muitas graças testemunhadas. Os prefeitos vieram também da região, entre eles o vice-presidente da MUVI, que é o prefeito Toledo de Cambira. Poder estar aqui na capital da fé, juntamente com o nosso amigo Reinaldo Brola, nesse momento único, né? Recebendo essa relíquia de Santa Rita de Castro. Então, para nós é muito importante poder estar aqui. Fiz questão de estar prejudiando, juntamente com a minha família. Acho que é um momento único. Agora, nós temos alguns municípios com algumas vocações. No Nardelli, por exemplo, essa vocação, o turismo religioso. Tem outros municípios que também podem entrar nessa linha. Então, é importante esse momento. Não, com certeza. Estava conversando agora há pouco. Também em São João do Ibaí, tem em Santa Luzia, que também pode entrar no turismo religioso. Além de outros municípios do nosso Vale do Ibaí, que é o turismo, que é o forte do nosso Vale. Eu acho isso muito importante e Lunardelli sempre sendo destaque, é destaque, né? Na nossa região, capital da fé, né? E hoje recebendo o bispo João Carlos aqui. Então, foi muito emocionante a missa aqui hoje. E a Mouve, com um olhar especial para essas questões? Com certeza. Eu acho que tanto todos os prefeitos, o Lauro hoje como presidente, eu acho que todos nós unidos, também no buscar isso, né? Levar o turismo religioso para o nosso Vale do Ibaí. Ex-governador Orlando Pestute, nesse momento especial da Relíquia de Santa Rita de Cássia. O professor também está aqui, é um momento de muita emoção, né? Com toda certeza, Berival, amigos, o blog do Berival, da nossa Rádio Nova Era também. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu que já vim aqui, acredito uma centena de vezes, desde que o santuário foi instituído, eu sempre que posso, aqui estou. E hoje vim por esse momento especial, que é a introdução da Relíquia de Primeira Clássia, a Relíquia de Primeiro Grau, que transforma Lunardelli e esse santuário, num santuário de um valor ainda maior. Porque aqui agora nós temos o reconhecimento, não apenas da população de Lunardelli, do nosso Vale do Ibaí do Paraná, nós temos agora o reconhecimento do Brasil e do mundo. São poucos os locais no mundo que têm esta condição de receber uma Relíquia de Primeira Clássia de um santo. E Lunardelli, no Vale do Ibaí, tem hoje a Relíquia de Primeira Clássia, a Relíquia de Primeiro Grau, e Santa Rita, que veio lá de Cássia, na Itália, para fortalecer e valorizar o trabalho de fé cristã que nós aqui desenvolvemos em Lunardelli. A Natalício e o Bispo fez um agradecimento ao Pessute, que você faz parte também da história desse santuário, né? Sim, como cristão e como deputado estadual, eu fui autor da lei que transformou a cidade de Lunardelli como polo de interesse turismo religioso. E transformou, ao final, Lunardelli na capital da fé do estado do Paraná. Então, se Lunardelli é uma cidade reconhecida como polo de turismo religioso, é graças ao nosso trabalho. E fizemos isso em respeito àquilo que queremos de melhor para Lunardelli e em respeito à nossa fé cristã, que deve sempre estar acima de tudo e acima de todos. Viva Santa Rita de Cássia! Viva Santa Rita de Cássia! Viva Santa das Casas Impossíveis! Viva o nosso povo de Lunardelli! Viva a nossa fé! Viva a nossa igreja!